Mano, eu não acredito que ele falou que vinha e veio mesmo. Eu não acredito que ele veio mesmo. Ai, caralho. Aí não ouve ainda. Você falou que vinha e veio mesmo. Eu ainda me arrumei pra você. Você se arrumou ainda? Aí, não arrumei um pro Toguro, não arrumei pra ninguém, mas pra você eu me arrumei. Caralho. Só nós dois, mano. Cara, saí da casa dele. São Paulo. Acende a luz, ele tem a luz, não? Cara, saí da casa dele. Sexta-feira à noite. Dá uma viagem, uma estrada. Gastar um tanto de gasolina. Na moral, quanto você gastou? Uma hora e pouca. Vim ver esse cara bombado, tatuado. Não tem que estar com as segundas intenções, né? Não, vamos no restaurante, não sei o que. Vamos comer. Ele falou que a gente ia com o rolê e me trouxe na casa dele. Vamos pro rolê? Vamos pro rolê? Desce aí então que eu vou me arrumar agora também, já que você se arrumou pra mim. Não, pode deixar aqui na frente. Pode parar aqui na frente. Eu vou dirigir esse carro. Ah, se eu vou... Puta que pariu, eu vou dirigir esse carro. Cacete, você vai ter moral de deixar eu dirigir? Claro. Sério? Esse carro já é público, né, mano? Esse carro todo mundo já dirigiu, todo mundo já pegou. Esse carro aí é do YouTube, esse carro. Entra aí, entra aí. Eu nunca vi você, se alguém já viu o Tadalas social. Seguro que eu vi, se vê, ele não vai ser com ele, porque não merece. Chega aí, cuidado. Esse cachorro não morde não, viu? Vou ficar à vontade. Passa por baixo que meu pai tá sentando na porta aqui, ó. Aqui é minha mãe. Olha aí, ó. Tudo bem? Olha que bonitinho, não é? Mano, esse cachorro tá tentando sarrar. Desde a hora que o Tadalas chegou aqui. É, na moral, você viu, ele veio tão gato, até o cachorro tá querendo comer ele, velho. Tadalas, que exalto. Exatamente, Tadalas. Inclusive tá aqui. Ô, Pisa e trouxe pra mim, não trouxe? Trouxe. Trouxe, porque olha aqui o meu, ó. Aqui é uma embalagenzinha nova. Caralho, ele já tomou tudo, tá viciado? Ó, 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 ó. Olha isso aqui, moleque. Olha isso. Na moral. Aê, caralho, tomou Tadalas, hein? Tem que usar meu cupom? Verdade, meu cupom se arrumou lá, né? Arrumou? Não, Max 10, galera. Não, Max só, caralho. Max, perdão. Max. Galera, é o seguinte, aproveita, que eu não sei quando você vai postar esse vídeo, mas a gente tá na semana do frete grátis. Vamos pra mais alguns dias. Para, Ragner, caralho, mano. O frete grátis. Além de ter o frete grátis, se você já ocupou um deles, você vai ter mais 10% de desconto. Então, aproveita, galera. Eu saio de todo o tempo do frete grátis, compara a camiseta, vocês que reclamam. Que é o frete etário, Nordeste, não sei onde, frete etário. Agora não tem desculpa, aproveita. Qualquer produto, vai fazer uma puta economia, vai comprar a camiseta. Vou levar ele no Cambuí, é um bairro de Playboy. Já é sexta-feira, inclusive, dia de fervo, hein. Você veio preparado? Já veio animado? Qualquer coisa, você tá no Tadalas e já era. Caralho, moleque, ó. Moleque chegou, gatão. E aí, o que que aconteceu? Você vai buscar... É verdade, chamei o Dani, eu falei, Dani. Dani, torce até o capacete que eu falei, vou filmar uma motovlogue, valeu, meu querido. Chamei o Dani, eu falei, Dani, vamos dar rolê, vamos dar rolê. Aí o Dani marcou com mulher. Marquei. Mulher com dinheiro, mas dinheiro transmulher. Dinheiro transmulher. Tá tomando Tadalas também? Mano, na moral, esse cachorro tá comendo. Esse cachorro tá tomando Tadalas, fela. Olha ele, mano, ele tá querendo, você tá tarado num sexo, viado. Sai pra lá. Enfim, vamos discutir agora pra ver onde nós vai e já era. Vamos lá, estamos indo pro rolê e ele deixou, eu de fato, mano. Não tô acreditando que você tá deixando eu levar esse carro, velho. Mano, o rolê é meu, viado, mas nem sabe de carro. Ai, caralho. É de todo mundo, é de todo mundo. Vamos, vamos, bora. Eu não vou mostrar dirigindo agora porque eu tô tenso. Então, vamos lá, vamos com calma. Mano, não quero morrer. Bom, é o seguinte, rapaziada. Viemos aqui num posto trombar o nosso querido Rafa. Ah, garotão. Perdeu forte? Você trouxe a patroa, ainda eu ia perguntar. Mano, ela não foi com ciúmes, não? E aí, tranquilão? Beleza? Prazer, prazer, prazer. Tranquilão? Beleza? Na moral, velho. Olha o carro do Rafa, mano. Rafa, essa porra tá avaliada em quanto? Caralho, você tem um Fusca. Rebaixadão bonitão. Bonito também. Caralho, é que não veio com Fusca dele, mas enfim. Nem sabia que tinha um ponte de carro aqui, velho. Na moral, eu vou começar a colar. Você cola sempre pra cá? Se eu colar de Shadow aqui, os caras não matam ou não? Não, não. Aqui não. Mas na moral, o carro do Rafa é bonitão, velho. Só que eu não sabia que valia tanto assim esse carro. Na moral. Vai trocar comigo, ele é pau a pau, né? Trocar a pau a pau. É, o Tandallas quer. Ia vir um Camaro pra cá do Luquinha, que é aquilo que eu te falei. Só que ele tá... Luquinha é velhão, tiozão. Tava com o coach dele lá, o Adnan, não veio. E aí, enfim, o Dan arregou. Aí só sobrou o Rafa e o Tandallas pra dar rolê. E agora tem mais gente pra dar rolê também. Você vai? Não sei ainda, vamos ver. Não, mano, caralho. Vamos, porra. Bom, seguinte, Joe Jones, estamos indo passar numa rua, velho, daqui do Cambuí. E eu no piloto, Tandallas louco da vida. Vai filmando aí, Tandallas. Vai, vai, vai falando. Boa câmera do mundo. Fala o quê? Vou de novo no rolê. Fico sem graça, com o time dentro do suco, cara. Bora pro Paola lá, depois tomou uma coisa com fome também, né? Porque viagem não foi fácil. Vamos curtir, mano, que eu juro. Gostei demais pro pessoal aqui, a vibe, mano. Puta, juro pra você, mano. Fez mó bem pra mim ter vindo pra cá. Só os caras em casa lá, eles ficaram à toa lá, mano. Adorei mesmo. Fiz muito bem pra mim, cara, juro. Sim, fez a minha alegria, me adorou muito o meu astral, a minha vibe. Cara, obrigado mesmo pelo convite, Maxell. Tava sendo muito bom com essa companhia, cara. Só é pra somar, porra. O pessoal da câmera, mano, é um cara extremamente gente boa, uma pessoa assim, com uma ideia pra caralho, tem uma puta facilidade. É bem raro ter isso aqui com um youtuber aí, com o pessoal desse meio. E ele é, mano, um cara diferenciado mesmo. Então, é isso aí, dizer pra vocês que o cara é foda mesmo e... Olha o Tadalas na balada, na frente da balada. Ó, ó, as meninas tudo olhando. Tudo playba, tudo playba. Puta, monta no nóis, ó. Com uma mão só. Nossa senhora, tá curtindo? Mano, eu vou pra caralho. Cidade, puta cidade legal, mano. Eu vou ler da hora, cara. Nossa, eu nunca vou falar isso. É nóis, caralho. Vem com nóis, que aqui é o fluxo. Ai, que louco acelerando pra caralho, mano. Nossa, agora não acabou de passar, não. Eu esqueci de mostrar, mano. Agora vamos comer algum bagulho. Tá com fome pra caralho, né? Eu também tô com fome. Eu comecei minha dieta hoje e eu lhe acabei de conversar com a Tami. E ela me liberou pra comer um japinha. Então, vamos comer um japinha agora, molecote. Você tem horário pra ir embora ou não? Mano, não tem o dia não. Ah, então o mundo é nosso. Hoje é sexta, porra. A gente fuder com tudo. Sério? É nóis, caralho. Hoje é noite é do Tadalas. O vídeo é do Tadalas. Noites em clara e o loló. Mano do céu, velho. O que eu tô fazendo da minha vida? Não sei. Os caras simplesmente são loucos, velho. Agora a gente vem aqui pra comer. São meia-noite até que tá cedo. Vamos ver, vamos ver. Bom, rapaziada, é o seguinte. A gente vem aqui no copo aí e eu falei pra minha nutre, né? Falei, eu só vou pegar um Tadalaszinho. Aí ele falou, o Tadalas me incentivou a pegar um Tadalas Big. Ou melhor, um Tadalas Big. Olha o Tadalas Big, o jeito que é. Demorou, você vai comer aquilo. A mança que você tá fazendo aí, velho. Isso, isso é top, pai. Olha isso. Você tá moscando. Isso é showinho, velho. O WhatsApp, pai. Isso é top. Olha o Rafa. Olha o rolê que eu trouxe o Rafa, velho. E o pior, a mina do Rafa tem alergia a peixe. Ela só tá olhando. Só olhando, entendeu? E o Rafa também não vai comer nada. Pão de fronjo. Pão de fronjo. Não, na moral, olha isso daqui, mano. Isso daqui tudo é arroz. Esse potinho é arroz. Cada alas comem um desse. Acabou de comer um temaki, pediu mais arroz. Tá com fome, hein, filha. Não, come o meu. Pão, come o meu. Não, mas eu não quero arroz. Eu quero ver nem muito químico. Bora a bagunça que os caras tão fazendo. Olha isso aqui. Esse aqui é o meu, mano. Na moral, pô. Que que é isso, velho? Mano, olha o tamanho disso aqui da minha mão. A minha mão. Bom, Jojone, é o seguinte. Tô até morrendo aqui, velho. Todo mundo cansado pra cacete. Coitado da mina do Rafa. Ela acabou de sair da facô. Trombou ele. E veio pra um rolê aleatoriamente, tá ligado? Não comeu ainda no rolê, mas enfim. Eu comi muito, mano. E o Fábio detorou. Olha, olha a camisa suja. Não tem que estar dando pra ver. Suja? E a sua, você vê? Não, esse braço não tem ver. Finalizando, você curtiu o rolê? Mano, pra caralho. Obrigado aí, mano. De verdade, Marcelo. Mano, foi muito bom ter vindo. Eu vou querer vir mais vezes. Me chamou mais vezes pra mim. Vai na minha casa também, ó. Com o cobre em Maxwell, mano. Obrigado. Vou lá. A gente fazer uns parkour. Pode ver, ó. Preciso de parkour, a gente pesa. Vai em São Paulo, mano. Ó, sim, se Deus quiser. Curtiu, então? Mano, fez muito bem pra mim, cara. Tô renovado. Vou voltar pra casa bem mais feliz, bem melhor. Valeu a pena. Curtiu, Rafa? Top, é nóis. Top, é. Curtiu? Demais. Curtiu? Tá, é nóis, rapaziada. Finalizando, não entende? Não tão tarde, é uma hora agora. Dá pra comer, nossa. Tentasse umas duas e pouco. Esperava umas três alinhas pra dormir por causa da digerir essa comida. É um 17, pai. Ah, meu, pai é nóis, rapaziada. Bom, seguinte, rapaziada. Vamos lá. Esse é um vídeo tão aleatório quanto o rolê, né? Mas eu vou explicar pra vocês, o Tadalas, né? É um cara que, pra quem me acompanha no Instagram, já viu eu encontrando com ele, né? A gente se encontrou algumas vezes quando eu ia gravar lá em São Paulo. E a gente trocou contatos e a gente vivia conversando e eu falei pra ele, velho, vem aqui pra Campinas pra gente fazer alguma coisa. E aí, esses dias ele me chamou e falou, velho, o que você acha da gente sexta-feira dar um rolê, um treino, qualquer coisa? Eu falei, porra, demorou. Só que aí foi ficando meio tarde, meio tarde, falei, Tadalas, cola pra cá que não vai dar rolê, não vai treinar, porque eu já tinha treinado de manhã. E aí ele colou pra cá, velho, saiu de São Paulo pra cá só pra fazer um bate-volta, mas enfim. O rolê foi da hora e por incrível que pareça. O Tadalas tem esse jeito meio eufórico dele, né? Mas é um cara muito, muito antiboto, tem um coração muito grande. É só porque ele é eufórico mesmo, tá ligado? E esse é o jeito normal dele. Inclusive, colou um outro brother dele também, que vem acho que de São Carlos, uma coisa assim pra cá também. Vocês viram aí no finalzinho, ele apareceu lá, enfim. Conheci também lá o lugar onde os caras faziam encontro de carro. Eu nem sabia que tinha isso aqui em Campinas, mas tem, vou começar a colar mais. Por mais que nós sejam os caras da moto, já falei, nós curtimos os carros também, tá ligado? Nós só não tem, mas um dia nós vamos ter. Pode pá, porque o mundo é nosso. Você pode ser o que você quiser ser, você pode ter o que você quiser ter. Mas enfim, agora são quase uma da manhã, eu tava editando o vídeo. Aqui, olha. E aí agora eu dei uma pausa, inclusive acabou de lançar uma música muito foda, velho. Tá só uma ligadinha nessa música. Eu falo que essa Lorena tem o dom, parceiro. Mas enfim, lembrando que essa preta aqui que eu tô usando, MeetGang, parceiro, MeetGang. E, mano, na moral, eu posto muita foto no Insta, então, inclusive, se você não me segue no Insta, tá aí na tela. Eu tô postando algumas fotos no Insta e tem gente que vem me perguntar dos panos, velho. Meet, 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 Meet. Inclusive, vocês aguardem a novidade que vai ter na Meet nesse Arnold, que inclusive vou colar com certeza. Vou botar no stand da Meet. Quem quiser os panos, link na descrição. Só usa o cupom Maxwell, porque vale muito a pena, velho. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like. E tamo junto, molecote. Tchau, tchau.